Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo hoje, porque estou falando sobre um dos meus assuntos favoritos, que é disciplina e domínio próprio. E eu sei que você não está dizendo assim, uh, eu estou tão feliz que seja sobre isso que Jesus vai pregar hoje. Não desliga a TV só porque eu disse que vou pregar sobre disciplina. Todos nós precisamos ouvir boas mensagens sobre disciplina. Alguém me disse esta manhã, estavam falando sobre as batatas fritas que servem quando você vai a um restaurante mexicano. E então me disseram, eu não consigo comer só uma e parar. Eu tenho que continuar comendo e comendo. Bem, isso realmente não é verdade, porque nós podemos fazer o que quisermos se quisermos fazer de uma maneira forte. Então, aqui está uma história que eu conheço e que acho que traz este ponto de uma forma bem bonitinha. Ela se chama a história do sorvete. Você gosta de sorvete? Bem, ótimo. Eu já ganhei a sua atenção. Você é uma pessoa que gosta de sorvete. E você pode dizer, eu não gosto de sorvete, Joyce. Eu amo sorvete. Essa é a minha fraqueza. Eu não consigo dizer não para um sorvete. Bem, eu te digo sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo. Eu amo sorvete demais. Sabe, quando nós nos convencemos de que não conseguimos fazer algo, nós falhamos mesmo antes de começar. E a Bíblia nos ensina como o homem pensa em seu coração. Assim ele é. E eu gosto de dizer onde a mente do homem vai, ele a segue. Nós pensamos coisas como, não consigo fazer isso. Ou talvez falamos, não consigo fazer aquilo. Ou pensamos, eu não tenho nenhuma disciplina. Ou eu não consigo me controlar. E dizemos às pessoas, eu não consigo me controlar. E quanto mais você pensa e fala, mais você vai fazer aquilo. Porque pensamentos se transformam em palavras e palavras se transformam em ações. Bem, eu vou provar para você que você consegue dizer não para um sorvete. Agora, se imagine dentro da maior sorveteria do mundo. Eles têm todos os sabores concebíveis que você poderia imaginar, sabe? Mais do que na sua maior fantasia. E o funcionário atrás do balcão pergunta, o que você gostaria? Diga que eu farei para você. E você diz, e ele faz a maior e mais cremosa delícia de sorvete que você já viu na vida. E ele entrega você junto com uma colher grande. Agora, aqui está a minha pergunta. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Oh, não, não consigo. Ok, vamos adicionar algo a esta história. Você está prestes a colocar a colher na sua boca e já pode até sentir o gosto. E você ouve um clique. Você sente um objeto de metal frio tocando sua cabeça. Do canto do seu olho esquerdo, você vê uma mão grande e peluda segurando uma arma na sua têmpora e você, e uma voz profunda fala, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar a sua cabeça. Agora, deixe-me perguntar de novo, você conseguiria rejeitar este sorvete? Bem, é claro que consegue. Se as consequências de fazer algo são ruins, o suficiente, sempre conseguimos ficar sem fazer aquilo. Então, muito da questão da disciplina é o desejo, porque eu realmente acredito que se realmente queremos fazer alguma coisa, vamos encontrar uma maneira de fazer. E eu sempre usei a desculpa sobre não me exercitar porque eu não tinha tempo. tempo. E eu estava convencida de que eu não tinha tempo, sabe? Pensava, com tantas viagens, fico indo e vindo, eu não poderei começar um programa de exercícios ou ter um personal, porque eu nunca conseguirei ser consistente. E finalmente, Deus colocou no meu coração, você precisa fazer o que consegue fazer e não se preocupar com o que não consegue fazer. Agora, pense nisso. Alguma coisa é sempre melhor do que nada. nada. Você entende? Alguma coisa sempre será melhor do que nada. Se eu me exercitar 5 minutos, é melhor do que não fazer nada. E eu comecei com essa premissa de que qualquer coisa que eu faça ainda é melhor do que não fazer nada. Bem, eu gostei tanto disso que logo eu estava querendo me exercitar cada vez mais. E eu acabei... Sabe do que eu gostei? Não gostei dos exercícios, mas amei os resultados. na primeira vez que eu consegui entrar em uma calça com número menor, eu fiquei viciada em exercícios, porque eu queria ficar em forma mais do que eu não queria me exercitar. Eu realmente não queria, sabe? Mas quando não queremos fazer uma coisa, mas queremos fazer outra coisa mais do que não queremos fazer aquela coisa, então faremos isso para conseguir aquilo. Haverá sempre um investimento ou uma semente que devemos plantar para ter o resultado que queremos ter. Bem, agora se passaram 15 anos e eu ainda me exercito, três dias por semana, com o personal, e no que me diz respeito agora, a menos que eu me torne totalmente incapaz, o que eu não pretendo fazer, eu vou me exercitar pelo resto da minha vida. Eu até perguntei ao meu treinador, quando eu tiver 90 anos, eu ainda vou poder fazer isso? Não pretendo parar só porque cheguei a uma certa idade ou algo assim, eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu não consigo fazer o que eu fazia há 15 anos anos atrás, tive que diminuir alguns dos pesos e mudar alguns dos meus exercícios, mas estou fazendo o que eu consigo fazer, porque fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Espero que você entenda. Acho que esse é um dos pontos importantes aqui hoje. Você pode realmente fazer o que você quiser. Sabe, a vitória na sua vida demanda, ou na minha vida, demanda o domínio próprio. O que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre o domínio próprio? Ele sabia que ele precisava se disciplinar para ensinar adequadamente as outras pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para ensinar, não foi só para eu ter o privilégio de ficar diante de muitas pessoas e ensinar a Palavra? Eu também teria que me disciplinar de uma maneira diferente se quisesse fazer isso. Não é bom ensinar alguém a não fazer algo se eu mesma faço aquilo. Na verdade, é isso que nós chamamos de hipocrisia. E não há nada que as pessoas desrespeitem mais do que a pessoa hipócrita que diz, não faça isso enquanto ela mesma faz aquilo. Em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, Paulo disse, todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas e fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós o fazemos para receber uma imperecível. Agora pense na disciplina e no domínio próprio que um corredor tem que exercer ao longo da vida ou alguém que faça ginástica. As coisas que conseguem fazer com seus corpos é simplesmente incrível, mas se você assistir a um filme sobre a história de vida de alguém assim, também verá que quando eles tinham sete ou oito anos de idade, eles já estavam na academia treinando enquanto outras pessoas estavam brincando e se divertindo. E é uma escolha. Sabe, eu não estou dizendo que é errado escolher brincar e se divertir, mas em algum ponto ao longo da vida, se você quiser realmente fazer algo que vai acrescentar alguma coisa à sua vida, você terá que escolher se disciplinar naquela área, sabe, a fim de obter aquilo que você quer. Eu mencionei no nosso programa de ontem que algumas pessoas são jogadoras, outras investidoras. Algumas pessoas fazem as coisas erradas ou não fazem nada, esperando que elas sejam abençoadas de qualquer maneira e que obtenham um bom resultado. Bem, isso não vai acontecer, mas tem aqueles investidores que fazem as coisas certas agora, mesmo que seja difícil. Eles desistem de algo agora por aquilo que eles vão ganhar mais tarde. Paulo escreveu aos Hebreus em Hebreus 12 e 11. Ele diz que nenhuma disciplina para o presente parece motivo de alegria, mas depois produz o fruto da justiça para aqueles que são exercitados por ela. E você se importa com o mais tarde? Basta pensar, uma treta faz tudo isso para ganhar um troféu, para colocá-la em uma estante ou em uma caixa de troféus, ou talvez alguns façam para ganhar um dinheiro. Mas se nós fizermos o certo agora, nós vamos ganhar algo que vai durar por toda a eternidade. Então, quão mais nós devemos querer nos disciplinar do que aqueles que estão fazendo isso por alguma razão secular? Então Paulo está dizendo, eu não corro sem rumo, eu não luto como quem está dando murros no ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle. Bem, algumas traduções dizem, eu esmurro o meu corpo e o mantenho sob controle. Muitos cristãos lêem isso errado, achamos que diz, eu bato no meu corpo e não é o que diz. Eu esmurro o meu corpo significa eu disciplino, eu não deixo o meu corpo me governar, mas tenho controle sobre ele. O seu corpo é seu servo e você não deve deixá-lo te controlar e te dizer o que fazer. Eu me disciplino, eu mantenho o meu corpo sob controle para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, é muito importante para mim, e espero que seja importante para você que, como cristã, eu seja um bom exemplo no mundo de hoje. Eu não quero apenas ter um adesivo com desenhos de peixe no meu carro ou usar um colar com uma cruz no pescoço ou levar minha Bíblia para o trabalho e me sentar no cantinho e ficar lendo na hora do almoço só para impressionar todo mundo. Eu quero mostrar o fruto de ser uma cristã. Todos temos o fruto do Espírito em nós. Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito em você, mas ele vem em forma de semente ou em um estágio de bebê. E nós temos que exercitar esse fruto para que ele se torne maior e maior e maior. Eu conto uma história sobre como, depois que comecei a me exercitar há 15 anos atrás, eu estava sentada no barco um dia, estava com meus joelhos e minhas pernas apoiadas. Então, minhas pernas estavam meio assim. Então, eu senti uma coceira. Então, eu fui coçar e eu senti um nódulo. Eu pensei, meu Deus, eu estou com um tumor. O que é isso? Então, eu senti a minha outra perna e tinha um caroço também. Então, de repente, eu percebi que era um músculo. Era o benefício de eu me exercitar. Eu nem sabia o que aquilo era, porque eu nunca tinha tido nenhum músculo, mas eu tinha a habilidade para criar. Você tem a habilidade de criar músculos, mas você tem que usar esses músculos para que eles fiquem cada vez mais e mais fortes. Bem, é a mesma coisa com o fruto do Espírito. Quanto mais bondade você mostrar às pessoas, mais bondade você será capaz de mostrar? Quanto mais paciente você for, mais você pratica a paciência. Quando você se encontrar em circunstâncias impacientes, mais fácil será para você ser paciente ou para mim. Eu não estou pregando só para você. Estou pregando para mim? E Paulo disse, eu não quero pregar para os outros e, em seguida, serei eu mesmo desqualificado, porque eu não estou fazendo o que eu lhes disse para fazer. Para ele ter sucesso no que foi chamado para fazer, ele teve que ter domínio próprio. Muitas pessoas, quando pedem a Deus para chamá-las para fazer algo especial, elas não entendem que elas vão ter um preço a pagar. Sabe, a salvação é grátis, mas a unção em nossas vidas requer que nós vivamos um certo tipo de vida, sabe? E a unção pode não ser uma palavra que ouvimos muito hoje em dia, mas me ensinaram muito sobre a unção e sobre o quão importante a unção de Deus é. E sabe, os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, eles eram chamados para fazer algo e o óleo era derramado sobre suas cabeças como sinal de unção. Bem, hoje o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre nós para que sejamos capazes de fazer grandes coisas para Deus. Mas se nós quisermos ter esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, quanto mais nós vivermos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, mais nós teremos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Sabe, nós gostamos de pensar que tudo é de graça, que Deus apenas nos dá favores, nos abençoa e Ele dá mesmo. Nós dizemos bem, a salvação é grátis, ela é grátis para nós, mas custou muito para Ele. Na verdade, se você analisar profundamente, nada é de graça, há coisas que são gratuitas para mim, podemos te dar um livro de graça, mas se te oferecemos um livro de graça, é porque os parceiros que apoiam o nosso ministério nos ajudaram a pagar o seu livro grátis. Então, em algum lugar ao longo da linha, uma semente de obediência sempre tem que ser semeada para que você ou outra pessoa receba uma bênção. Sabe, os fariseus eram falsos e mais do que ninguém, Jesus, sabe, ele tinha algumas palavras muito duras para dizer aos fariseus, aos hipócritas e aos falsos. E se você quiser realmente ler um capítulo que mostra o que ele pensa das pessoas falsas, basta apenas ler Mateus 23. Parte disso diz, então faça e pratique o que eles dizem, mas não faça nem pratiquem as obras que eles mesmos praticam. Você diz aos seus filhos para não mentir, você já puniu o seu filho por falar uma mentira, então quando o telefone tocou e quando você soube que alguém estava do outro lado, era alguém com quem você não queria falar, você disse ao seu filho, diga que a mamãe não está em casa. Bem, você acabou de desfazer o que tentou fazer quando disse a ele a coisa certa a fazer. Eu amo o que Francisco de Assis disse, ele disse, pregue em todos os momentos e quando necessário use as palavras. Em outras palavras, nós precisamos deixar que nossas vidas preguem a mensagem de salvação por nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam a vida que Deus pode nos dar se nós seguirmos os seus caminhos e isto vai demandar disciplina e domínio próprio. Eu me disciplino para me levantar todos os dias e passar tempo com Deus, porque sei que não há nenhuma maneira de sair no mundo e me comportar corretamente se eu não passar esse tempo com Deus. Eu preciso disso. Eu não faço isso como uma lei ou algo legalista que eu tenho que cumprir para que Deus não fique bravo comigo. Eu não estou ajudando a Deus quando passo tempo com ele e estudo. Eu estou me ajudando e isso beneficia a mim quanto mais aprendo sobre a palavra. Então, vamos aprender a estar dispostos a fazer coisas que vão nos trazer benefícios mais tarde e não apenas desperdiçar o nosso agora, esperando e desejando que tenhamos uma bênção. Ele disse, essas pessoas amarram fardos pesados, difíceis de suportar e os colocam nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Quão disciplinado você é? Você cuida do que Deus te deu? Sua casa, seu carro, outros pertences? Sabe, honestamente, eu não quero ser rude, mas você pode entrar no carro de uma pessoa e dizer que tipo de disciplina ela tem. Se ele está cheio de lixo e está sujo e não está sendo cuidado, você pode ter certeza de que haverá outras áreas na vida dela das quais ela não cuida também. E você diz, bem, estou muito ocupado para lavar o meu carro bem, passe por um desses lava-jatos rápidos e Deus nos deu formas de fazer qualquer coisa se realmente quisermos fazer. E a sua saúde? Sabe, sua saúde é um presente de Deus? Você está cuidando dela? Eu posso garantir, se você não fizer isso, vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito hoje. Sabe, serei honesta com você, trabalhei muito duro nos meus primeiros anos de ministério. Me lembro de quando eu fazia 36 conferências todos os anos, eram três no mês e eram conferências de dois dias e naquela época eu fazia quatro, cinco sessões em cada conferência, sabe? E não tinha ninguém que me ajudasse, eu fazia tudo, eu fazia as exortações, eu, a única coisa que eu não fazia era liderar o louvor, as pessoas iriam embora se eu fizesse isso e eu trabalhei muito muito, muito, muito duro, sabe? E além disso, eu assumia vários compromissos para pregar, eu dirigi o escritório, fazia toda a logística, tínhamos algumas pessoas que trabalhavam para nós, mas eu não sabia como realmente confiar em outras pessoas para fazer as coisas, achava que eu tinha que ter o meu dedo em tudo para sair direitinho, sabe? E eventualmente sim, eu fiquei muito doente e eu poderia ter dito bem, é o diabo, é o diabo, era tudo o que eu queria, mas fui eu quem abri a porta por não cuidar melhor de mim mesma quando eu deveria, então eu estou implorando a você que cuide de si mesmo. Durma as horas necessárias, beba água em vez de seis latas de refrigerantes todos os dias. Não fique com a sua agenda lotada que se sinta estressada o tempo todo, e se isso vai requerer de você disciplina, se você fica cansado o tempo todo, então comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer para tirar algumas coisas da sua agenda, para que então você possa descansar. Para ser honesta, eu sou uma pessoa que realmente prefere fazer algo do que não fazer coisa alguma. Mas também tenho 77 anos agora, e eu quero continuar sendo capaz de fazer isso até o último dia que Jesus me deixar aqui nesta terra, sabe? Então, como nessa semana eu estava aqui no estúdio ontem, eu estou de volta hoje, amanhã de manhã e eu tenho um compromisso que vai durar cerca de uma hora e meia, então eu sei que eu preciso descansar o resto do dia, porque eu tenho algo para fazer na quinta e na sexta-feira. Bem, claro, eu preferia sair para almoçar com uma amiga ou ir às compras, mas aprendi da maneira mais difícil. Por favor, ouça o que eu disse. Eu aprendi da maneira mais difícil. Alguém aqui aprendeu da maneira mais difícil? As pessoas sempre querem saber como você aprende a fazer as coisas, e você aprende por experiência. Nós aprendemos a fazer as coisas erradas e vemos o resultado, e então aprendemos a fazer as coisas certas. Deus nunca nos diz para fazer nada menos que seja a melhor coisa para nós, sabe? Você está economizando dinheiro para emergências ou aposentadoria? Você come demais ou você come muita porcaria? Você oferta generosamente para a pregação do evangelho e ajuda as pessoas quando foi a última vez que você fez algo por alguém. Estas são coisas. A Bíblia nos diz para nós sermos egoístas e egocêntricos, mas isso requer disciplina porque quer saber, eu mesma, sem Deus, eu só quero o que eu quero. E nem sempre eu tenho vontade de ofertar o meu dinheiro ou sinto vontade de fazer coisas por outras pessoas. Eu tenho um plano e eu quero seguir o meu plano, mas eu preciso estar sempre aberta a ajudar e servir outras pessoas. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse, e eu não sei se consigo encontrar aqui rapidamente, mas Paulo disse que ele mesmo se tornou um servo de todos. Eu amo isso. Não teria sido a escolha dele, mas ele se tornou um servo para todas as pessoas. Agora, eu sei que há várias outras coisas que talvez você teria gostado de me ouvir pregar hoje, que não fosse disciplina e domínio próprio, mas não posso pensar em muitas coisas que te fariam tão bem quanto isso, se você realmente ouvir. A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma calma e um espírito disciplinado e com domínio próprio. Esta é a tradução amplificada. Atos 24, verso 25, Paulo estava ensinando a Félix sobre a justiça e o domínio próprio e o julgamento. E a Bíblia diz, e quando ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento por vir, Félix ficou alarmado e disse, vá embora pelo presente e quando eu tiver uma oportunidade, eu te chamarei. Eu amo isso. Ó, Paulo, eu não estou realmente pronto para esse ensino. Eu não importo se você vai me ensinar sobre o quanto Deus quer me abençoar, mas não estou pronto para essa coisa de domínio próprio. Quer saber? Eu espero e oro para que você tenha ficado feliz quando me ouviu dizer que eu iria pregar sobre disciplina e domínio próprio, porque isso significa que você é um cristão maduro e que está pronto para fazer o que é certo, mesmo que isso não seja fácil de fazer. Gálatas 6, verso 9, diz que nós devemos sempre fazer o que é certo e não se canse de fazer o bem, mas continue plantando boas sementes e no devido tempo você terá uma colheita. No devido tempo. E o que é o devido tempo? É sempre quando Deus acha que é a hora certa. Às vezes pensamos que estamos prontos para as coisas, mas geralmente achamos que estamos prontos muito tempo antes de estarmos prontos. Infelizmente, Deus não nos dá mais do que nós conseguimos lhe dar. Agora eu quero encorajá-lo em amor. Se há alguma área em sua vida que você sabe agora, que você está deixando de lado e que você deve estar se disciplinando nesta área, Deus vai te ajudar. Ele nunca nos diz para fazer algo e não nos ajuda. Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que então você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar.